Música 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 E aí colegas, eu sou o DorfSquid Graças a outro vídeo aqui pra vocês, e galera Hoje eu estou dizendo pra vocês aqui, outro gameplay aqui com o Drago E aí galera, eu sou o que falar o drama, galera Drago, o que que você faz cara Por que tipo, mano Como é isso, velho, velho, galera Hoje a gente gravou pra vocês outra trap Que tá ligado, vídeo com o Drago só tem trap E tipo, o Drago É o Drago, né Velho, essa trap tá muito boa Cara, tá muito boa Então por favor, dá trabalho demais de pensar Nessas táticas trap assim Deixa o like por favor, que tipo, vamos tentar bater mil likes Que tipo, a última vez a gente pediu 800 Vocês bateram 800 likes, vamos tentar bater mil likes Nessa trap aqui, beleza? Manda pra um amigo seu Se você não joga tão bem, cara, não usa hack Tipo, começa com trap, cara Com o tempo você vai começar a jogar melhor, tipo, Isso é, ao menos, essa minha dica Assim, tipo, pra quem quiser essa skin aqui Vai tá na descrição do download A gente tava pedindo lá Meu name MC tá lá Só você pegar e usar a skin aí De boa Se eu tiver aí no servidor aí Te dou falo aí Lá no Twitter lá com a skin lá E mandar uma printzona lá Que é nóis Já aproveitando já me segue lá no Twitter Lá quase dois mil seguidores Mas esses são os avisinhos mesmo Passa com o lado do Drago Só pra avisar antes que tem aqui De que já venha falando lá Ah, essa trap do Café XD É, do Café XD Cara, foi inspirada na trap do Café XD O canal dele tá aí na descrição Se você não conhece um canal muito bom Passa lá Você gosta de trap dessas paradas Você vai curtir umas trap lá Bem daora lá que tem lá Beleza? A gente só acrimentou uma trap com ele aqui Só pra usar o Thunder BDF Não sei se ele tá escrito meu aí Mas é isso aí, falou E fica com o vídeo Café, eu confio em jogar sem item? Confio, bora Beleza, ó Galera, a gente vai... Ó, a gente confia tanto na trap Tá ligado? A gente vai sem item aqui, ó Vamos tentar Eu vou sem fake ainda Vamos gravitar pelo menos uma espada Porque, tipo, no Demon Man lá no... A gente, tipo... Galera, a gente já deu um teste antes, né? Porque, tipo, a gente morreu numa auto partida Então, né? Sim Aí, a gente deu um teste antes O cara não morre de primeira com o Demon Man, tá ligado? A gente vai ter que... Porque o cara fica com uma espada, né? Não, não, na verdade morre Mas só que, tipo, bugou lá Por causa do lag na internet Né? Então, tipo, vamos andar perto um do outro aqui Vamos Ó, galera, também outra coisa aí Que a gente tava pedindo minha skin aí Então, se você quiser usar minha skin O meu name MC tá aí na descrição aí, beleza? Vai lá, bota a skin lá Se você, tipo, tirar uma print assim com a minha skin lá É, tipo, vai que rola uma print É um fall no Twitter lá E também, se você já aproveita Já me segue lá no Twitter lá Que tamo quase dois mil seguidores, beleza? Mas, beleza Então, quando a invisibilidade acabar Eu volto, ok? Beleza, galera? A invisibilidade já acabou aqui Vamo, Drago Vamo lá, então, parceirão Bora, tô aqui, já Tem umas madeirinhas aqui em cima, né? Mas pode pegar aí pra você Já que você que é o líder da gangue aí Beleza, ó, eu vou sem nada Só tem esse... Ó, isso aqui que eu tenho no meu inventário aqui Beleza, vamos só apontar a bússola aqui Por causa que não dá pra ver sem bússola, né? Vamos dar uma olhada Ó, tem aquele cara ali Lá embaixo ali, ó Eu vou lá travar ele e você vem Travei, travei, travei Beleza Não travou não, parceirão Pera Mas eu já explodi ele sem querer mesmo Aí Também galera, mesmo que... Ele não morreu Ele não morreu? Tá tirando Aí travei, travei, travei Ah, eu tô travado Você bateu nele, obrigado Boa Precisa você bater em mim Boa Mesmo que a trap dê errado assim Ó, joga ele pra cá, joga ele pra cá Joga ele pra cá Pera aí, vem aqui perto, aqui perto Caramba, sou muito ruim nisso Beleza? Só não deixa que ele fugir que ele vai usar o Kangaro Usou o Kangaro, fala louco Usou? Usou Nossa Tem que ir lá tirar as paradas lá Tipo, deu uma mole aqui, mas vamos Vamos tentar pro próximo É, eu pensei que eu tinha travado ele, velho Não, tipo assim, eu até achei meio estranho, cara Time Large demora um pouco Ele tem um pouquinho de cooldown assim pra você, tipo Conseguir coisar E também, tipo Galera, dá pra você Caso acabe os itens do Do Demomint Dá pra você produzir Tipo, vai funcionar a explosão do mesmo jeito Então, tipo Velho, é uma trap É infinito Ele tá aqui em cima Ah, tá aí em cima? Uhum Quer travar ele? Mas não bate nele Vem, você tá subindo Cadê? Cadê? Ah não, ele é Kangaro Ele é Kangaro Aqui, pra travar Paralhesa Paralhesa Beleza, boa Cara Vai rápido Pronto Boa Desparalhesa aí Velho, isso mata até time, cara Mata, mano Tá aqui, tá aqui Mais um cascaio aqui, né? Essa placa de pressão tá caída aqui, tá? De boa, de boa Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer mais coisas Eu não vou nem carregar espada na hot, velho Que isso, hein? Bora Ó, vou carregar É isso que eu vou ter na minha hot, velho Vamo, vamo pro próximo, vai Não travou aí Tem que ter todos os corações aqui Mano, se pá dá pra você ganhar É tipo assim Com essa trap assim Sem sopa, cara Sem tomar sopa Sim, velho Então vamo lá, Drago Ah, galera, lembrando que essa trap aqui mata semi-full-iron, tá ligado? Semi-full-iron Acho que só fugir, mas assim você vai precisar fazer tipo meio que 4x4, daí acho que mata É, ou então pegar uma Unsharp 1, aí já mata Mas tipo, velho, você que me xinga assim por ficar fazendo essas paradas aqui ó Aqui, 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 aqui Eu vou esperar esse cara, eu acho aquele cara ali ninja, aí, vem É ninja? Paralisa? Não, acho que eu vou, aqui ó, calma Vem, biscoito, vem biscoito Paralisa os dois Ai, paralisa, paralisa Paralisa, paralisa Ah, o maluco é Desparalisa, desparalisa, desparalisa Nossa O cara tá vindo em cima de mim É MEDMAN Calma Chega perto dos dois Biscoito, você tá sem fake Sério? Sério Vamo assim mesmo então, que se dane Vamo, vamo Vai, paralisa, paralisa, paralisa Não dá, não dá, tá aí, cuidado Quanto tempo? Calma Eu vou ficar longe desses maluco, vamo só seguindo Vamo só seguindo, vamo só seguindo Três segundos, três segundos, três segundos Tá chegando outro, tá chegando outro Tá, vou paralisar aqui, vem cá Paralisa, paralisa Paralisei, paralisei todo mundo Paralisei Paralisa, desparalisa, desparalisa, desparalisa Desparalisei 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 Tá, vai. Vai, 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 vai. Boa. Boa. Aqui, ele tinha muito sharp. Aqui, sharp. Matou também? Nossa, mano, é muito opinho, cara. Eu optei demais. Aqui é sharp, aqui é sharp. Vai, vai. Mano, velho, se a gente quer dois lerta, eu consigo fazer... Aqui, sharp, aqui, ó. Aqui. Eu preciso de... Eu preciso fazer mais... Eu preciso mais cascalho, cara. Mais cascalho? Aham, eu preciso mais cascalho, eu tô sem cascalho. Beleza, galera. Velho, eu tô sem cascalho, mas vamos que vamos, ó. Tem outro cara aqui, ó. Você quer paralisar ele? Ah, tem dois, tem dois, tem dois, vamos tentar matar eles com essa... Você tem cascalho, não? Só tem um, só tem um, só tem um, só tem um tiro. Paralisa, 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 paralisa. Paralisei. Os dois é ninja, velho. Ah, ué, por que não paralisou? Ah, eu só paralisei. É porque os dois é ninja. Se paralisa, eles paralisam eu. Ah, o cara entrou na trepe. O cara entrou na trepe. Ah, foi mal. Ah, o cara também é time lord. O cara é time lord também? Aham. Desparalizou? Desparalizou. Beleza. Ah, quando a mesma pessoa se irrita, ela... Vamos tentar pular nesse buraco aqui com ele? Calma aí. Aí, ele parou. Ele é time lord. Ele é time lord? Não vai? Boa. Ah, você explodiu ele sem querer. Precisa de mais cascalho, velho. Precisamos caçar cascalho. Cascalho? Vamos tentar cavar aqui pra baixo? Tá, galera, ó. Se é que não sai cascalho, você pega com pada e, tipo... Aí vai dar boa. Tem uma picadinha de madeira aqui. É, de pedra, de pedra. Vamos tentar pegar aqui, cascada. É que eu pego aqui a picadinha de pedra. Eu sei que tá mais rápido. Vou ali em cima craftar um rapazinha pra poder fazer, é... Coisar. Tem cara aí? Tem cara aqui em cima. Tenta explodir, tem explodir. Dá? Não, eu não dá, não dá. Eu tô sem item. Tô chegando. Tinha no time. Vou mandar um... Dois pontos de interrogação. Não mata, não mata, não mata, não mata. Olha que é escrito. Ele não tira a ninja. Daí fica meio... Ele fica meio... Ah, ele quer print, ele quer print. Vamos tirar print, vamos tirar print. Vai, tira print. Fica as calhas, fica as calhas. Não, eu não peguei as calhas, não. Deixa eu ver se eu tenho. Vou falar maus no chat e vou começar a matar ele, beleza? Tem que atrapalhar ele? Não, mano, mancada. Ele é ninja. Mancada, mancada, velho. Mano, eu acho muito mancada. Ô, galera, foi o que eu matei, tá? Não foi o que eu busquei. Mano, eu não gosto de fazer isso, cara. Eu acho que eu acho muito mancada, velho. Tinha assim, o cara gostar de mim, daí eu fazer isso. Aí ele já tirou o print, tá bom, acabou, tá ligado? Não, cara, não é igual no Pandora. Ah, é, mano. No Pandora tinha isso. Muitos youtubers faziam isso. Ele tá matando em mim. Ele é ninja, tem que virar e matar ele. Ih, tá feito de medman. Tem medman em cima? Aham, tem. Acho que sim. Ele tá ninjaado em mim. Pula no buraco, biscoito, pula no buraco. Eu não tenho cascada. Não pula no meu. Ele vazou ninja em mim. Tem dois caras me focando. Pula no buraco, pula no buraco. Eu vou subir. Sabe, sabe, sabe. Tô subindo, tô subindo. Tô subindo, digo. Aqui não tem cascada, nós vamos ter que achar uma rabina que tinha. Eu vou tentar... Eu vou tentar matar esse ninja, cara, que ele tá me enchendo sal. Caramba, que dano. Pula no buraco, pula no buraco, pula no buraco. O maluco vai te ajudar. Tô subindo aqui. Só quem morreu, quem morreu. Não sei. Ué, eu dropei minha espada, velho. Tá, cadê você, biscoito? Já subi. Tô muito ruim, cara. Fala, rapada pra você. Pra você. Eu tô aqui debaixo d'água, velho. Preciso de cascalho, mano. Tipo, galera, uma coisa. Tipo, se eu for puxar com essa trap, ache cascalho. E biscoito. Cadê você, cadê você? Vem, vem, vem. Corre, corre, corre. Vamos atrás de cascalho. Vamos correr daqui e vamos achar cascalho. Esse ISGF parece que tá com uma espada de arma. Beleza, beleza. Vamos, vamos, vamos. Quantos kills você já tá? Tô com quatro. Aqui. Ué, pra mim não contou nada, mas só que deve ter matado mais cinco pessoas. Tem cascalho aqui, tem cascalho. Tem cascalho. Tem cascalho aqui, aqui, aqui. Tá, beleza. Vou pegar pra você, tá? Eu tenho umas lajes aqui, então, tipo, se tem pá, que tem que ter pá, né? Ah, pega esse mesmo, tá bom. Você fez os itens aí? Uhum. Você já fez, é, como fala? Já fez o quê? Corso do leite. Eu tenho uma quatro aqui. Diamão de X, velho. O maluco matou ele com machado. Ah, o cara deve ser viking, ué. Viking com machado de Edima? Você é louco. É, você vai atrás dos minifílios. Ih, é viking, ele é ninja e viking com machado de Edima. Biscoito. Ih! Sabe o que que é isso, biscoito? Kill biscoito. Sentei uma kill biscoito. Deu ruim. Velho, mano, a trap tem que representar. Eu tô com já 11 cascadas, já. Eu vou tentar pegar meio pack. Tô com 23. Mas será que funciona? Acho que já dá a biscoita. Cara, diz o batata que funciona. Vamos testar antes. Funciona? Diz o batata. Vamos testar. Funciona! Vamos subindo, né, biscoito? Vamos pegar só pra... Ah, tem o cara aqui. O cara com a espada de Edima. Tá, calma. Calma? Batei. Easy. Boa, biscoito. Você falou, Easy, no meio da gameplay, mais boa. Brincadeira. Brincadeira. Eu te amo, se eu for inscrito. O cara nem repara, tá vendo? Easy. O cara apela, eu também apela, né? É, eu explodou tudo. Você matou o viking? Acho que matei eles. Não, não foi não. Como é que ele morreu, velho? Eu vi o cara que tava com o machadão, querendo acabar com a minha raça aqui. Ah, tá. Ele ninjou em você e você colocou a pressuprate, né? Acho que sim, sei lá. Cara, você nem sabe como é que você matou o cara. Nem sei, eu matei só. Só sei disso. Galera, ó. Já tá aí, ó. Cara, eu tô vendo que vai ter muita gente me xingando por causa dessa trap. Meu Deus, velho. E também tem outras táxicas aqui que a gente já inventou, galera. Mas só que a gente não gravou ainda. Ah, dá pra explodir todo mundo no fish, velho. Beleza, vamos... Ah, vamos... Se tiver algum phantom stone, nós estamos esquecendo disso, né, velho? Nós estamos no double kit. É, porque agora vai virar... Aqui, Fender Stamper, agora é essa parada que vai virar moda. Imagina eu parar um Fender Stamper no alto. Vem vindo pro fish, velho. Já tem torre no fish aqui. E eu falei G no chat sem querer. E eu tô sem... Ó, e eu tô sem fake. Eu pego gameplay sem fake mesmo. Tá atirando. O Smokey também, ele tá de grapple stomp, eu acho. Snopey? Não, é, Smokey. Ah, tá. Tem esse cara aqui, ó. Ele tá bem... Ele tá comendo... Ele tá... Ele tá parado aqui, cara. Tá, você já tá no fish? Já, já tô aqui, já. Os caras tão... Biscoito, é... Esse Smokey e o... Seu time. Vem cá, Drago. Vamos paralisar um deles e nem matar. Chega mais, chega mais. Tá, cuidado. Ele é grapple. Sai daí, sai daí, sai daí. Vamos pegar o fish? Não, não, não. Vamos matar eles, cara. Vamos tirar eles da jogada. Ó, vamos tirar aquele... Eles são grapples. A gente pula lá, eles vão subir e vão... Não, cara. Pega o Smokey e vamos ali atravessar a ravina dele. A gente... Tá, tá, tá. Eu vou paralisar ele, então. Paralisa ele. A ideia, a ideia, a ideia. Olha pra cima pra mim, então. Ele vai ficar correndo, vai atravessar a ravina. Paralisa esse beta aí. Ah, ele é grapple. Ele não vai paralisar. Gastei à toa. Vai que a gente precisa agora. Tá, vamos tentar fazer... Mano, ele é grapple, velho. Se ele é grapple, vamos tentar responder todo mundo no fish? Isso que eu falei, cara. Eu sou lento, você sabe disso. Os dois são grapples, então não tem nenhuma torre aqui do lado, então... Então GG. Lá. Ó, tem aquele Chuva lá, aquele outro lado lá. É, eu acho que é. Vamos fazer time com ele? Não, não, não. Eu tenho uma ideia. Um tá escondido lá, do outro lado lá. Cara, ela tá com a espada de Dima. O Chuva? Vamos tentar paralisar a menininha lá atrás. E daí a gente explode ela. Quem é que explode de Dima? A menininha ali atrás da montanha. A Chuva? Aham. Não, essa menininha... A Julia não sei lá das quantas. Ah, tá. Cuidado com o Stroll e o cara lá. Aham. Paralisa ali. Eles vão subir. Calma. Quando todo mundo estiver no meio do fish, eu vou paralisar. Não chega, bispoito. Fica longe, fica longe. Vou ficar longe. Quando você chegar, você me avisa que eu vou te dar um tapa, tá? Fica no shift. Fica no shift. Ó. Ó. Vem, 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 vem. Paralisou? Shift! Paralisei, paralisei. Vem, paralisei. Desparalisa, 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 desparalisa aí, ô. Boa. Boa. Cuidado com o... Boa. Boa. Só tem um. Só tem um, só tem um, só tem um, só tem um. Vamos, vamos, Drago. Vamos, Drago. Ele é Grappler. Ah, verdade. GG, mano. Full Dima. Eu também. Tem espada de Dima aí? Tem. Cara, os moleque tavam de launcher, tinha espada de Dima, tinha tudo. Tinha tudo pra ganhar. Isso aqui mostra até a gente mini fish, na verdade, na minha opinião. Ele tá no fish, tá no fish, vem no meio, vem no meio, vem no meio, vem no meio, vem no meio. Tô indo, tô indo, tô indo. Tchau. 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 Agora falou e morre.